Acho que vocês já devem ter visto ela Obrigado Já devem ter ouvido na internet, no YouTube Isso se chama Depois de Amanhã É uma parceria minha com Mosca O que o tempo vale falar de notas Quando um dia acontecer Que de não curtir nas ilenções Os beijos iguais, quando as palavras se escrevem Que se lembra na cala de notas E quem vai nos interpretar Quantos livros vão aderir A luz contra a santa e volta Eu vou te arrepentar Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois O que o tempo vale falar de notas Dessa grama Parada Dos Espíritos Repentindo as ilusões Do chão Submati Dois da pôr e respiração Que lembranças Não sobra de notas Se não há Como adiar Não há por uma noite Esquina de Nat Tem respirar E bastante Te presta em risco Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Tudo o tempo vai falar de nós Quando o dia me reconheceu Que de não curtir as regras Só que os beijos são iguais Quando a história se esprezou Isso lhe nada vai falar de nós Quem vai nos intercutar Quando os beijos são iguais Não pode ser igual E te apetar Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois de amanhã Depois de amanhã Depois Depois de amanhã 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 Depois é o meu lado, depois é o meu lado Depois é o meu lado Obrigado!